Os projetos residenciais e comerciais exigem cada vez mais produtos que reúnam funcionalidade, beleza, segurança e praticidade. No seu desenvolvimento, visualizou-se unir a leveza e delicadeza do pino pivotante com a funcionalidade das molas. Tendo como base essa ideia, foi desenvolvida a primeira mola pneumática de piso do mundo. Toda em aço inoxidável, livre de corrosão e completamente blindada, impede a entrada de líquidos, proporcionando maior resistência, durabilidade e de fácil instalação. Pesa apenas 285 gramas e conta com uma estrutura robusta, capaz de suportar portas de 120 kg e largura de portas a partir da mola de 1,20 m. Deve ser instalada com fechadura sem aba. O seu design de pequenas proporções deixa os ambientes bonitos e harmoniosos. As portas de madeira devem ser instaladas com fechaduras pivotantes e fita amortecedora em torno do forramento. Abre para ambos os lados com função de parada fixa em um ponto a cerca de 90 graus, fechando perfeitamente a alinhada. Gira 360 graus quando colocada no centro da porta, suportando dessa forma o dobro do peso e largura. A aplicação para portas de alumínio é bastante ampla, tanto para portas de alumínio e vidro, como para portas 100% em alumínio. A Marix é design, praticidade, ergonomia e tecnologia. Tudo isso com 5 anos de garantia. Gira 360 graus quando colocada no centro da porta, suportando 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 da porta. Legenda Adriana Zanotto